TURN DOWN FOR WHAT E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada É o seguinte, hoje eu venho aqui com a minha conta nível 1, moleque Por quê? Porque eu quero abrir o meu baú mágico rapaziada Baú mágico, eu tenho um baú da coroa e dois baús grátis ali pra jogar também, pra poder abrir E depois que se tiver um tempo a gente já joga uma online também agora rapaziada Tá começando a ficar mais difícil, agora tá começando a vir uns caras nível 6 mano E aí tropas dos caras nível 6 contra minhas tropas que é tudo nível 1 Fica embaçado rapaziada, mas vamos lá, vamos que vamos E é isso daí, vamos abrir primeiro o baú grátis Não, vamos abrir primeiro o baú da coroa rapaziada Baú da coroa mano, baú da coroa, 2, 3, 8 de ouro Mais 2 gemas, mais 5 canhões, mais 10 cavaleiros Mais 16 esqueletos E a última carta, gigantes Gigantes, boa, 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 gigante bom hein Rapaziada, antes eu quero mostrar pra vocês que eu comprei aqui ó Apareceu na minha loja e eu comprei o príncipe rapaziada Então já tenho meu príncipe nível 1 moleque Já tenho meu príncipe nível 1 aqui pra poder trazer pra vocês as gameplays também rapaziada Baú grátis, vamos abrir um baú grátis agora 39 de ouro, mais 1 goblin, mais 2 arqueiras E a última carta, 2 canhões rapaziada É isso aí, vamos abrir agora o outro baú grátis É isso aí, 3 cartas 39 de ouro, mais 2 gemas, mais 4 esqueletos E a última carta, desbloqueamos o foguete Top hein Desbloqueamos o foguete Foguetão É isso aí rapaziada Agora vamos abrir aí a tão aguardada, esperada O baú mágico rapaziada Então vamos lá né, vamos ver o que vai dar aí Se vai dar sorte, se não vai dar sorte E é isso aí Partiu, vamos abrir aí o baú mágico rapaziada Partiu abrir o baú mágico 218 de ouro, mais 6 flechas Mais 1 cabana de goblins Mais 12 bombardeiros Eu tô acumulando tanta carta cara Porque na hora que eu evoluir Na hora que eu evoluir vai ter muita carta pra evoluir Eu vou ter que evoluir somente as que eu uso né, no meu deck Pra poder sobrar dinheiro E poder fazer a coisa certa né No momento certo Mas pelo jeito aí Muitas cartas minhas vão evoluir bastante aí né Na hora que eu subir aí Na hora que eu resolver subir Então 4 cartas ainda, vamos lá Partiu mais uma carta Torre de bombas É isso aí, torre de bombas Mais uma carta aí, vamos ver agora 14 esqueletos Grande merda A outra carta aí, vamos lá Bola de fogo 5 bolas de fogo E a última carta Deste baú Será Deve ser uma troll Deve ser uma troll Eu não sei nem se eu quero abrir isso daí Deve ser uma troll Vamos lá A última carta é Baby dragon Boa Mano Tronada moleque Tronada mano É o baby dragon que eu não tinha ainda nessa conta E vai ser muito útil aqui Com certeza Pra essa conta Rapaziada Então vou ter que fazer um deck aí Especial pro baby dragon Porque ele tá batendo muito E cara Ajuda demais mano Ajuda demais Você não tem noção Eu tô jogando com um dos caras de baby dragon Cara É muito chato É muito chato Nesse nível aqui É muito embaçado Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se curtiu Já mete aquele like de novo Aqui rapaziada Aqui embaixo desse vídeo E se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Molecada Se inscreva no canal Porque vem por aí Puta Coisa pra caramba Nessa atualização Muito conteúdo ainda vai vir E cara Assim que sair Assim que a Supercell liberar Eu venho aqui trazer pra vocês Porque nós somos parceiros da Supercell rapaziada E conseguimos trazer aí as novidades em primeira mão pra vocês É isso aí rapaziada Estamos juntos Tamo junto Um abraço E não me venham Com papagaiadas É nóis Fui Turn down for what 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 Turn down for what